O melhor aproveitamento de insumos é uma das estratégias utilizadas por agricultores em todo o país. A tendência de margens apertadas de lucro leva o agricultor a aprimorar o manejo das laboras e a administração de seus custos sem perder o foco na produtividade. Na prática, essa situação se reflete sobre a escolha e aplicação de tecnologias, que se tornam cada vez mais precisas para permitir uma boa colheita. Nesse sentido, uma das opções mais promissoras é o manejo integrado de doenças. A tecnologia envolve a combinação de um conjunto de técnicas a favor do produtor acerca do manejo de insumos e das lavouras. O manejo integrado de doenças abrange a qualidade de sementes, o tratamento das sementes, o manejo de culturas, o controle da umidade do solo, o manejo do sistema plantio direto, o controle químico e o controle biológico. Uma das aplicações do manejo integrado é o combate a fungos do solo, como risoctônia e fusarium, conhecidos como podridões das raízes e, principalmente, o mofo branco. Esta doença encontra-se disseminada por todo o país e causa prejuízos à produtividade de lavouras de feijão, ervilha, tomate, algodão e girassol. Na região centro-oeste, por exemplo, o mofo branco é uma doença comum, particularmente em áreas de cultivo de feijão de inverno sob irrigação. Trata-se de um problema que pode ocasionar perdas de até 100% na produção. O sintoma da contaminação é bem nítido. A parte da planta infectada fica esbranquiçada, como se tivesse sido recoberta por algodão. Não existem ainda variedades resistentes ao mofo branco e o controle é feito com pulverizações de defensivos químicos. Para as podridões das raízes, os danos à produtividade do feijoeiro podem ser também severos, conforme estudos do Centro de Pesquisa Embrapa Arroz e Feijão. Em Cristalina, a Fazenda Santa Luzia é uma das propriedades que implementou o manejo integrado de fungos do solo para tornar mais eficiente o uso de insumos. A Santa Luzia produz grãos, milho e soja na safra de verão e feijão irrigado no inverno. O trabalho para o controle de fungos do solo foi aprimorado a partir do manejo das culturas com o sistema Santa Fé. Este sistema prevê o consórcio do milho com a braquiária. Após a colheita do grão, a braquiária é dessecada e o feijão é cultivado em plantio direto. Além da inserção da braquiária, que trouxe mudanças no manejo das lavouras, o controle químico por meio do tratamento de sementes é uma outra estratégia que continua a ser utilizada para evitar as podridões das raízes. Da mesma forma, o controle do mofo branco não dispensa o uso de fungicidas. Só que agora, o número de pulverizações para o controle da doença foi reduzido em 30%. Essa melhoria no uso de fungicidas vem trazendo benefícios também na hora da comercialização da safra. O consumidor demanda cada vez mais grãos livres da aplicação de defensivos químicos que são utilizados na produção. O proprietário da Fazenda Santa Luzia já vê essa mudança de postura no mercado. A Fazenda Santa Luzia é um dos casos de sucesso do manejo integrado de fungos do solo. Mas existem também outras propriedades em cristalina que utilizam o manejo integrado de fungos do solo. A difusão de tecnologias na região foi essencial e só se tornou possível por causa de parcerias, como por exemplo, a cooperativa agrícola Serra dos Cristais. Um conjunto de técnicos identificou os problemas dos produtores, buscou a solução junto à Embrapa e transferiu as tecnologias adequadas. Muito obrigado. Obrigado.